Nos últimos seis anos a TV Sul passou a fazer parte da vida da população guaxupeana, mudou a forma de ver a cidade, a região e também influenciou o comportamento dos telespectadores. E para entendermos um pouco desta mudança no dia a dia de quem assiste a TV Sul, fomos ver de perto como é fazer parte da vida destas pessoas. Nossa equipe de jornalismo da TV Sul literalmente entrou na casa do telespectador. A recepção calorosa foi nesta casa simples no bairro Recreio dos Bandeirantes. Hoje viemos conhecer a Dona Maria Lúcia, uma telespectadora assídua do Canal 4. Viúva e dona de casa, Dona Maria Lúcia tem a televisão como uma companheira inseparável. O Canal 4 é o mais assistido por ela e sabe qual o programa preferido dela? Conect Saúde. E o que a senhora mais gosta no Conect Saúde? Ah, todos os programas do Conect Saúde é importante para nós, né? Então eu acho que a gente fica bem informada, né? A cidade toda fica bem informada e é muito importante o Conect Saúde. O menino é muito legal, a doutora André, gente fina. Quando começa o Conect Saúde, a dona de casa só tem olhos para o aparelho de TV. É pela TV Sul que a dona Maria Lúcia tira as dúvidas e aprende um pouco mais sobre dicas de saúde. Mas não é somente o programa comandado por André Tavares que é o queridinho de Maria Lúcia, não. Aquele programa das 10 horas, né? Da Rema, da Igreja Rema, que é muito bonito. Eu também sou evangélica e eu gosto muito de programa evangélico. De guias de compra, né? Que a gente fica direto assistindo. A TV Sul entra em mais de 80% dos domicílios guachupianos. Isso significa mais de 40 mil pessoas ligadas na programação. Programação que atende os diversos gostos e estilos de telespectadores. Desde os religiosos até os que gostam de programas policiais. Lindolfo é um dos telespectadores que adoram o estilo policial do Batista Borá. Mas o aposentado não se contenta apenas em assistir. E nossos arquivos são a prova disso. Olha aí Lindolfo dando uma entrevista para o programa Comando Geral. Ou se ele não tiver com fome, está alimentando de passo ali em cima da árvore. Eu gosto de todos os programas da TV Sul. Para mim é uma grande satisfação ver a TV Sul trabalhando e divulgando para toda a comunidade o que ocorre dentro do município. Para mim é uma honra receber ela aqui dentro da minha casa. Mas quando se fala em TV Sul, é impossível não falar do programa chefe da TV, o Jornal TV Sul. Que também é um dos programas prediletos dos telespectadores. E que mudou o hábito de muita gente que quer saber as notícias de nossa cidade. Qual o programa que a senhora mais gosta? É o jornal. É o jornal que a gente quer saber notícias da cidade, né? Normalmente a gente quer saber tudo o que se passa na cidade. A gente assiste mais o jornal porque é o horário que a gente tem um tempinho, né? E prefere as notícias? As notícias, sem dúvida, né? A gente fica sabendo o que acontece pela cidade. Aproveita bastante coisas boas, né? Ah, eu vou falar para você a todos, viu? Eu gosto de todos, porque eu assisto todos eles. Então, enquanto tem programa da TV Sul, é só a noite que eu ponho na novela. Obrigado a cada telespectador que ao longo desses seis anos tem acompanhado o nosso trabalho. Ainda hoje no Jornal TV Sul, o tradicional festa dos três santos segue até domingo no Lar São Vicente de Paula. E no próximo bloco, o ato cívico na Avenida Conde Ribeiro do Vale marca as comemorações dos 99 anos de Guaxupé. Voltamos já.